O projeto Ampliar de Cultura e Intervenção Social pretende através de um programa transdisciplinar de educação pela arte trabalhar as competências humanas, ampliar consciências e transformar mentalidades através da autovalorização. Este ano o grupo Ampliar tem o desafio de criar um espetáculo mito. A peça chama-se Nosso Senhor da Purificação e vai surpreender. Um dos alunos mais antigos é Ruben Lopes. Há 5 anos abraçou o projeto e desde então sente que a sua vida mudou. Sinto que muita coisa mudou, estou muito mais autónomo, estou muito mais disciplinado quando quero fazer uma letra minha, sou muito mais dedicado naquilo que gosto e estou mais confiante e a atitude então na vida nem se fala, é sempre para a frente. Deu-me aquele empurrão por dentro, aquela força interior. Quanto a dar o exemplo aos colegas... Sinto que, como já tenho mais alguma experiência, tenho que mostrar um pouco mais de empenho e disciplina para eles poderem seguir o mesmo caminho. Juan quer ser ator e acredita que através do Ampliar vai desenvolver as suas competências artísticas. O Ampliar na minha vida significa um ponto de desenvolvimento da mente, corpo e ato como ator. Acho que é um ponto de experiências. Para ele o teatro é um vício e por isso aconselho a todos a experimentar. O conselho é lutem, tentem, procurem, porque é uma coisa boa e quando se descobre não se quer sair. É um vício. O teatro é um vício. Nenê destaca os exercícios de respiração e postura, mas encarnar personagens e fazer de conta é aquilo que mais gosta. Nós fazemos exercícios muito bons para a respiração, principalmente para as nossas pessoas, como é a nossa postura do dia-a-dia que nós temos que pôr. E não só, nós fazemos improvisos de vez em quando para entrar numa personagem que não somos nós e adoro isso. É através dos exercícios em aula que a atitude faz despertar os talentos destes jovens. O que eu gosto mais é as aulas onde a gente demonstra que a gente tem talento, ou seja, aquelas partes que a gente tem que fazer, tipo as situações de violência, coisas de paz, mostrar a nossa atitude e capacidade de improvisar as coisas na hora. As mudanças acontecem desde cedo, a nível pessoal e social. Acreditar é o primeiro passo. O que é que vou ver é que vou ficar com mais atitude e postura desde o primeiro dia com o Tony disse. Desse dia para frente, no fim, vou olhar para trás, vou ver diferenças na vossa vida. E eu neste momento já estou a sentir um pouco, já estou a ter mais atitude e postura, já sei controlar o meu nervosismo e a maneira como interage com o pessoal, o público. Para este grupo, a atitude na vida está na base de tudo. E essa atitude leva a uma reflexão crítica sobre aquilo que os rodeia. Daniela acha que é preciso mais autenticidade nas pessoas. Acho que faz falta as pessoas libertarem-se. As pessoas são sempre muito concentradas, muito preocupadas em tentar perceber o que é que os outros querem delas, o que é que as outras pessoas podem gostar mais delas e não são reais. Então estão sempre a tentar moldar a sombra de ser em relação à outra pessoa. Se fossem mais meninas, claro, até as outras pessoas gostariam mais. Maria já experimentou o poder transformador da arte e a sua timidez desapareceu. Depois de começar a subir em palco e a ter contacto com o público, as artes, o mundo do espetáculo mudou, não é? Mudou a minha maneira de ver as pessoas, a minha timidez já não é o que era, não é? Posso ser muito tímido a falar com as pessoas, mas quando subo em cima do palco é uma coisa completamente diferente. Eu já nem sequer sou a Maria Tavares. Já não sou nada, nada. Quanto ao que o público pode esperar de Nosso Senhor da Purificação, a opinião é unânime. Uma mensagem forte e surpreendente. Eu espero que o público fique todo, Oh, what? O que é que se passou aqui? Eles mandaram uma mensagem. Captei tudo? Não percam. Não percam porque o que nós estamos a fazer aqui é um trabalho ótimo. Nós estamos a delirar. Imagina vocês a delirar com isso tudo. O que é que se passou aqui é um trabalho ótimo.